Minha vida, hein amor? Olha só, vamos hoje de make com a abelha rainha. Fazia tempo que eu não vinha aqui, né, com o make da abelha rainha. Eu separei algumas coisas, olha. Vários produtinhos ótimos da marca e já assim, né, se você gosta da abelha rainha, nós temos uma playlist aqui, meu amor, recheados, coisas da abelha rainha. Então só você continuar assistindo aqui, ó, que são de cara, com resenhas, maquiagens, testes, enfim, tudo da abelha rainha, tá? Só continuar na playlist aqui, ó, que tem muita coisa boa. Muitas coisas que estão aqui, que eu vou usar hoje com vocês aqui na make, a Vitória Distribuidora que me enviou, tem o que, uma semana mais ou menos, que eles me enviaram uns produtinhos pra eu fazer aqui uma make completa, só com a abelha rainha, tá? E aí, conforme eu vou fazer na maquiagem, eu vou falando um pouco sobre a Vitória Distribuidora, porque vocês me perguntam muito sobre ela. Muitas meninas falam sobre ela, não tem distribuidora, não tem como comprar, como revender, né, na verdade, produtos da abelha rainha, tá? Então você já senta aí, ó, já fica aqui comigo porque eu vou falar tudo, como é que faz, onde eles atendem e tudo mais. Vamos começar a make. Bom, eu vou começar colocando um primer, ó, esse aqui que eu adoro, da abelha rainha, aquele primer líquido. Eu também tenho um primer creme, mas eu gosto mais dessa. Vou aplicar por todo o rosto. Cadê meu abonador? Maravilhoso meu abonador, cara. Não tem no Brasil esse abonador? Não tem. Então, gente, ó, já faz um bom tempo que eu tô com a Vitória. Eu acho que já faz uns três anos que eu tô com a Vitória Distribuidora, eu acho que sim, porque assim que eu voltei pra São Paulo, que eu moro um tempo no interior, né, e lá eu comprava de uma amiga minha. E aí, assim que eu voltei pra São Paulo, eu precisava revender, né, eu queria revender pra poder também comprar e fazer vídeo pra vocês, e eu queria também uma distribuidora, alguma coisa de confiança. E eu fui no Google, cara, no Google. Ó, vou começar aqui aplicando a base, que vai ser essa base HD aqui, ó, da marca. A minha cor é a bronze, que eu não acho que é bem a minha cor, mas é a última cor que tem, né, então eu vou ser ela mesmo. Aí eu fui no Google, né, e coloquei lá distribuidoras da Abelha Rainha, que tinha que trabalhar com a Abelha Rainha. E achei quem? De cara a Vitória Distribuidora, que vocês sabem que quando no Google você clica em alguma coisa, aparece a primeira, uma primeira opção é porque aquela opção é muito boa. E eles apareceram de primeira pra mim no Google, eu fiquei bem feliz, eu falei, ah, você tá aparecendo de primeira, é porque é boa, né, porque a marca é boa. Ó, a distribuidora é de confiança. E eu, em seguida, já entrei em contato com eles, na época era por e-mail, hoje não, né, hoje tem aí o WhatsApp, não é? Na época eu acho que eles não tinham ainda o WhatsApp, não sei. Eu consegui falar com eles por e-mail. Aí como é que eu fiz? Eu fiz um cadastro por e-mail também, tudo pelo computador. Entrei no site da Vitória, fiz um cadastro, aí deu o quê mais ou menos? Deu umas... Deu semanas, gente, acho que deu umas duas semanas, eles me ligaram. A Vitória me ligou, fiquei tão feliz, porque eu achava que não ia aprovar meu cadastro. Não sei porquê, mas eu achava que não. Aí eu peguei, eles me ligaram, eu fiquei super feliz, tals. E aí na mesma semana eles já me enviaram os catálogos, foi muito bacana. As meninas sempre atenciosas, desde aquela época, gente, sério. Desde aquela época já me atendiam super bem. Olha a base, como é que fica na pele. Eu gosto dessa base. Eu queria que a abelha rainha lançasse uma base fluida, sabe? Uma base mais leve, só que com uma cobertura boazinha. Vou passar aqui uma esponjinha também, só pra dar uma quebrada no reboco. Então, aí eu fiquei super feliz, fui de contato, eles me ligaram, já comecei a revender, tá? Eu não sei se mudou algumas coisas de lá pra cá, tá? Mas eu sei que eles... a comissão deles é de 40%, tá? Da Vitória Distribuidora. A gente não recebe o encarte, só que a comissão é a maior que tem de todos os outros catálogos, entendeu? É a maior comissão que tem e isso eu achei muito legal. Tudo bem que a gente não recebe o encarte, eu recebo o encarte. Então, a gente recebe mais nas vendas, entendeu? Embora, assim, o meu objetivo de venda não é nem venda pra fora, sabe? Era mais mesmo pra eu... é, né? Pra eu sempre comprar as novidades e fazer vídeo pra vocês dos lançamentos e tudo mais. Então, a comissão da Vitória Distribuidora é de 40%, é a maior que tem, até onde eu sei. Só que a gente não recebe em carte, tá bom? Vou passar um corretivo aqui. Eu tenho dois da Abelha Rainha. Eu tenho o líquido e tenho esse de pastinha, que infelizmente não tem mais. Mas eu vou passar o de pastinha, tá? Que eu gosto mais dele. Por isso que eu fico triste quando... Eu lembro que ele não tem mais na revista, porque ele é maravilhoso esse corretivo. Então, gente, aí que mais? Os catálogos da Vitória são todos gratuitos. Você não paga nada pelos catálogos, nada vezes nada. Independente da quantidade que você pedir. Porque eles perguntam, né? Quantos catálogos você precisa? Você quer da Lúcia também? Você quer de outras marcas e tal? Independente disso, gente. Não, não é... É gratuito. É tudo gratuito. Tá? Eles mandam pra vocês. E você solicita quantos catálogos você quer. E ele manda junto na caixinha pra vocês. Que eu acho isso muito legal. Porque todas as outras marcas... Algumas outras marcas, né? Eles cobram. É cobrado, né? Os catálogos. Que eu acho meio que um absurdo isso. De verdade, gente. Eu compro. Ela diz, não. Tô mentindo. Porque tem que comprar, né? Mas eu acho meio que absurdo. Porque, pô, a gente já tá vendendo a marca. Tem que pagar por catálogo. Cara. Mas a Vitória, não. A Vitória você não paga por catálogos, não. Independente. Eu quero 20 catálogos. Eu acho que vou mandar 20 catálogos. É que hoje em dia tem os PDF, né? Que eu acho muito mais fácil. Sinceramente. Eu prefiro muito mais PDF do que catálogo hoje em dia. Porque é mais fácil. Já envia via WhatsApp. Também não dá seu papel, né? Coisa da natureza. Vou passar um pó aqui. O que eu vou usar vai ser o translúcido. Ó. Posso ir no translúcido. Eu não sei como é que tá se saindo a luz aí pra vocês. Se tiver muito ruim, vocês comentam. E no próximo vídeo, eu tiro umas duas luzes, tá? Ó. Eu prefiro pó translúcido. Ah, mas eu tinha um outro pó aqui. Que eu tinha que testar, cara. Aê! Tudo bem. Eu vou fazer vídeo pro Instagram com aquele pó. É porque ele não tá aqui na minha bagunça. Se não tá aqui, eu me perco toda. Ó. Passei um pó. Outra coisa bem legal da Vitória. Que eu acho muito interessante. Muito legal. E fora a... A atenção, né? Que eles dão nisso. O jeito que ele trata a gente. São as entregas, cara. Eles entregam na residência, tá? Diretamente na residência. Não precisa buscar em lugar nenhum. Meninos sempre vêm aqui. Sempre entrega. Sempre amorosos. Sempre atenciosos. Que eu acho muito legal. E isso é importante, né, gente? Entregar aqui. Tem a opção também de você deixar um outro endereço. Caso você não esteja em casa. Ele entrega aquela coisa que é mais normal, né? Isso é normal. Se você não tá em casa, não deixa com alguém. Deu uma limpada na sobrancelha aqui. Aqui o pó que eu falei pra vocês. Cara, o pó HD. Esqueci dele, mas tudo bem. Nós vamos usar. Ó, peguei meu preenchedor da Shine Colors. Opa. Vou preencher minha sobrancelha aqui. É. Outra coisa legal também, que sempre teve na Vitória, que eu acho bem bacana, é que por cada indicação, você ganha brinde, cara. Ganha brinde. Ah, três pessoas. Se indicou três pessoas pra Vitória, você vai ganhar brindezinhos. A pessoa falou assim, ah, eu vim por fulano. Você ganha brindezinhos, tá? E é muito legal. Isso não é um incentivo, né? Eu acho que é um incentivo aí pra galera. E eles com maior vontade, viu? Eles te ligam pra falar dos brindes, você escolhe o que você quer. É muito bacana, gente. Sério. Eles não têm reunião, tá? Eles não fazem reunião. Não fazem. Tipo, qualquer dúvida que você tiver ou qualquer coisa que eles têm pra te falar, eles te ligam. Ou eles te chamam no WhatsApp, tá? Não tem reunião. Ah, é que eu gosto, gente. Eu confesso pra você que eu não gosto de reunião, não. Ah, não. Não gosto. Na verdade, a gente não gosta. Como é que eu não gosto? Não dá pra eu ir, cara. Não dá pra eu ir. Aí o pessoal fica mandando mensagem. Tem umas reunião. Você vai te comparecer? Não vou poder comparecer. Toda vez que eu tenho que falar. Não vou poder comparecer. Graças a Deus. A Vitória não tem reunião, não tem nada. Qualquer dúvida é só a gente entrar em contato. Ou eles ligam perguntando. Nossa, a gente tem promoção. A gente não sei o que. Você vai querer alguma coisa? Você vai querer... Como que a gente me ligar essa semana perguntando se eu ia querer... Ah, se eu queria saber as novidades que tinha. É, muito mais legal. Ó, deu uma preenchida. E o cadastro, como eu disse pra vocês no começo, né? O cadastro e os pedidos, eles são feitos por telefone e... Ou, né? Por telefone ou pelo site, tá, gente? Não adianta. Tem que ser ou por telefone ou pelo site. Ó, vou passar aqui uma sombra. Hoje eu vou usar essa daqui. A Vitória que me mandou também. Essa bronze líquida. Essa semana eu gravei com a Rosê. Hoje eu vou passar essa bronze. Será que dá certo? Ah, deixa eu fazer um fundo antes. Tá? Então, ah, se eu quero me cadastrar... Eu queria me cadastrar na... Na Vitória, gente. Então é isso. Por telefone ou pelo site que eu vou deixar pra vocês. Aliás, tem aqui também. Aqui na descrição tem o telefone deles, tá? Mas eu vou deixar na tela também pra você dar um print. Gente, não precisa de investimento inicial, cara. Ah, tem que cobrar um kit, não sei o quê, pra você poder... Não, não precisa de nada disso. Não precisa. Quer vender abelha rainha? Quer vender linete, luces, luzon. Não precisa de investimento nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Tá? Maravilhoso. Tudo maravilhoso. E os produtos são top, né, gente? Além de tudo isso, os produtos são maravilhosos. Mas eu não preciso nem ficar falando pra vocês que vocês sabem aí que são. Então, ó, eu tô fazendo um fundinho aqui. Vou pegar outra paleta. Mas eu não sei onde... Só que essa daqui já tava aqui. Alguém conhece a mesma. Não sei se vai combinar. Deixa eu passar um pouco de bronze aqui, ó. Pra ver se vai combinar mais com a sombra quando eu passar. Vou pegar essa paleta glow. Ela já tava aqui, que eu usei ela essa semana. Passando esse cintilante aqui, ó. Pra ver se combina depois quando eu passar a sombra líquida na pálpebra, né? Assim. Interior e litoral de São Paulo são os mesmos benefícios, tá? Só a forma de entrega mesmo que é feita pelo correio, tá bom? E o código de rastreio é enviado assim que ele é despachado, tá? Assim que o produto é despachado. O código de rastreio já, ó, enviado automaticamente, tá bom? Então, interior de São Paulo aí e litoral são os mesmos benefícios, tá? Ó, vou passar aqui a sombra. Essa sombra, gente, é muito linda, olha. Olha que bonita essa sombra. Já outros estados, gente, tá? Fora de São Paulo, vocês podem encontrar informações no site da Vitória, tá? Que eu também vou deixar pra vocês aí o site dele certinho. Ah, sobre a nossa rede de São Paulo. Eu sei que Rio de Janeiro eles também atendem, se eu não me engano. Porque tem umas amigas minhas que moram no Rio e elas revendem pela Vitória. Então, olha que sombra bonita. Ó. Ó. Então, Rio, eu sei que eles atendem também. Mas aí vocês entram em contato, né? Em contato, pergunta direitinho pra não ter dúvidas. É importante. Vou tirar essa marcação aqui em cima, pra pegar um pincel. E mais detalhes da Vitória. Tem o telefone deles aí embaixo. Pra vocês entrarem em contato, tudo. Tem todas as informações. Tudo que eu falei aqui agora tem aí embaixo também, tá? Caso vocês queiram dar um print aí, copiar. Tem aí embaixo na descrição. Todos os... Tudo que eu falei aqui agora, tá bom? Eles são maravilhosos, gente. Tô falando deles porque é de confiança, né? Porque eles tão me enviando produtinhos, não. Que vocês sabem que ninguém me compra com isso. É só... Até porque muito antes, né? De eles me enviar qualquer coisa, eu já falava deles aqui. Porque eu acho que é muito desconfiança. Bom, o que mais que eles me enviaram? A Vitória me enviou lápis. Olha. Esse daqui é um lápis delineador retrato para olhos. Não tem lápis bege. Esse lápis peixe, que até dá pra fazer delineado, ó. Mas eu vou usar um delineador líquido da abelha. Ó. Esse lápis aqui, eu vou colocar na linha d'água. Deixa eu pegar a esponjinha. Vamos ver se ele é pigmentado, porque eu não conheço esse lápis. Nossa, é pigmentado sim, ó. A Vitória me mandou um monte de produtinhos. Lembra que eu fiz o vídeo de recebidas? Ó, vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Aqui é o comecinho. Ó, que olho bonito. Eles me enviaram um rímel. Um rímel que eu também não conhecia. Vou usar aqui com vocês já, já. Vou passar o rímel. Gostei desse lápis. Achei ele maravilhoso. Pigmentado, ó. Tá vendo? Bem cremoso, sabe? Vou dar uma esfumadinha. Esse olho aqui. E vou vir com a sombra. A primeira sombra que eu usei lá em cima, sabe? Debaixo aqui, ó. Vou vir com ela esfumando esse preto aqui. O que eu mais gosto da Vitória Distribuidora, aliás, uma das coisas que eu mais gosto deles, porque é uma coisa que eu prezo muito no meio desse mundo de mercado, né? É o atendimento. Eles têm um atendimento muito legal, sabe? Eles travem a gente muito bem. Os meninos entregam as coisas sorrindo. É muito fofo, cara. Os meninos vêm aqui e entregam as coisas sorrindo, assim, sabe? Bom dia, Sui, não sei o quê. É muito legal. E olha, não é porque sou eu, não. Eu conheço as minhas amigas que rebendem também e falam, olha, Sui, eu não tenho o que reclamar. Eles são maravilhosos mesmo. Super atenciosos. Vou fazer um delineado aqui. Ó, o produto é da R, mas o pincel é outro, tá? Não é o pincel da R, porque o pincel da R eu não gosto tanto. Mas eu amo o produto. Eu amo o líquido dele, sabe? Então eu só troquei o pincelzinho. Vou fazer um delineado aqui e já vou. É ela, com delineado. O que mais que nós temos aqui? O rímel. Vamos passar agora. A Vitória me enviou esse daqui. Define e alonga, olha. Eu nunca usei, gente. Vamos ver como é que é esse pincel? Ó, o meu pincel dele. Tô ansiosa. Vou terminar de passar esse rímel aqui. Também já volto, tá? Porque rímel, gente, demora, né? Mas, nossa, eu já gostei desse rímel. Pra mim tem que se alongar mesmo, porque eu não tenho rímel. Ó, eu não tenho cílios. Vou terminar de passar, tá? Já com o morris, passei o rímel. Vem umas borradinhas aqui, ó. Eu vou esperar secar pra passar o cotonete. Mas o meu cílio não tem jeito, gente. Ele não é... Ele não é grande. Então assim, ele só fica preenchido, sabe? Mas eu gostei. Gostei. Vitória, obrigado. Ah, esse daqui não é pra vaga água, não, tá? Esse não é. A Vitória me mandou também... Blush! Um blush mosaico, ó. Esse daqui que ela me mandou é o iluminador. Blush mosaico e iluminador. Eu já tive um desse, só que ele quebrou inteiro. Vocês lembram que eu amava ele. Só que embalagem e tal, mas aí quebrou. Esse blush é muito lindo! Olha isso, cara. Que coisa linda esse blush iluminador. É muito bonito, muito bonito mesmo. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Até dó de usar. Ele fica muito sutil na pele, sabe? Olha que lindo. Deu uma boada aqui em cima. Se eu tô numa conversa aí no fundo, vocês não ligam não, tá? Porque a Ellen tá hoje pagarela. Lindo esse blush, né? Tô usando umas chineladinhas aqui, pra vocês poderem ver melhor aí. Até aqui tá bom pra mim, só que às vezes na imagem é outra coisa, né? Aí eles me mandaram também iluminador, ó. Mandaram aquele... Mandaram gold, ó. Também já tive dele. Só que ele também despedaçou inteiro. Vou limpar aqui o rindo, ó. Despeda a secar sempre. Secou, aí tudo bem. Aí você vem com o cotonete limpando, senão... Cada mais ainda. Vou passar aqui o iluminador. Lindo. Esse iluminador é muito lindo. Vou passar aqui, ó. Aí vem com o dedo mesmo. A Vitória também me mandou. Obrigada, Vitória. Lindos. Pronto. E por último, eles me mandaram também um batom. Um batom. Esse daqui é o Boca Chique. Então ele é meio nude. Eu achei até legal pra combinar com a minha maquiagem, né? Porque o meu olho tá bem power. Ai, que lindo! Olha essa cor, gente. Que coisa linda. É a cor que eu gosto. Vou passar. Ai, Vitória. Que coisa linda. Olha. Lindo. Combinou com o fundo do meu olho, né? Ai, amei. Que gostoso desse batom. Desliza bem, sabe? Essa é aquela linha da embaladinha preta, ó. Ah, é. Só que esse daqui eu acho que ele é cremoso, né? Deixa eu ver. Não, não fala. Mas ele é cremoso. Ele não é mate, não. Tem uns mates, né? E tem uns cremosos. Esse daqui é cremoso. Olha como é que ficou esse batom, gente. Que coisa mais linda esse batom. Eu amei esse batom. Muito lindo. Lindo real. É o Boca Chique. Lindo. Achei chique mesmo. E aí? Vocês gostaram da maquiagem? Se gostou não, esquece de avaliar, né, cara? Deixa o meu joinha aí. Comenta aqui embaixo. Qual os produtos que vocês têm, que vocês também gostam. Qual os produtos que vocês têm interesse, tá? E óbvio, né, gente? Os contatos da Vitória Distribuidora tá tudo aqui embaixo. Lembrando que eles não trabalham só com a Abelha Rainha, tá? Eles têm a Abelha Rainha, tem Linete, tem Lúcius, tem Luzon. Fora os produtos da própria Vitória. Eles têm os produtos deles também, da empresa deles, mesmo lá de dentro. Produto, assim, é um amplo mundo de produtos, tá? Tem bastante coisa legal na Vitória Distribuidora. Os contatos deles estão tudo aqui embaixo, como eu explico pra vocês. Passou por aí também nas telas. Então é isso, tá? Quer revender a Abelha Rainha? Só entrar em contato com eles e conversar, tá? Não importa qual estado do Brasil você é. Entra em contato com eles, converse. E aí tudo pode se resolver, tudo pode se ficar bem, tá bom? Um beijo, meu amor, no coração lindo da vida. Muitos beijos nesse coração amado. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Reçaremos aqui juntos novamente. Beijo. Tchau.